Pensando em trocar os móveis, o Brick Ibirapuitan oferece para você produtos de qualidade, novos e usados, com um preço que cabe no seu bolso. Vá agora mesmo na nossa loja e compre o produto que você precisa para a sua casa. Brick Ibirapuitan, o lugar certo para você comprar. Com o número de servidores reduzidos após o fim da Operação Verão, a Delegacia de Polícia de Tapes não tem mais plantões à noite. Assim como no ano passado, todos os registros policiais, após as 18 horas, passam a ser feitos na Delegacia de Pronto Atendimento de Camacuã. Com os cortes feitos pelo governador Sartori, tanto a Polícia Civil quanto a Brigada Militar ficaram ainda mais deficitárias. O corte de horas extras e a não contratação de novos servidores concursados está deixando a segurança pública cada vez mais frágil. Os policiais que atuam em Tapes, assim como em outras cidades, tanto na Brigada Militar quanto na Polícia Civil, fazem o melhor do seu trabalho, muitas vezes sem a certeza de ter o salário pago no fim do mês. Até quando vamos continuar nessa situação? E a população, como fica? Deixou de pagar o seu IPTU ISS? Tem essas e outras dívidas com a Prefeitura? Participe do programa Refaz Municipal e tem até 100% de desconto em multas e juros nos pagamentos à vista. A Prefeitura já revitalizou o Hospital Nossa Senhora do Carmo e proporcionou melhorias na cidade. Se você fizer a sua parte, nós podemos fazer muito mais. Contribua para o crescimento da cidade. Aproveite e quite a sua dívida ativa com a Prefeitura. Pague à vista com desconto. Se você fizer a suação, aencies que a gente quer ver o seu desempenho e o seu papel no к